A PIZZERIA NAPOLITANA A autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras com acompanhamento de petiscos. A la carte de terça a domingo e bife livre por quilo ao meio-dia de segunda a sábado. PIZZERIA NAPOLITANA O sabor na medida certa, em frente ao INSS. Teleentrega, fone 3358-5952. O Centro de Implantodontia Estética Odontovita é uma clínica odontológica, formada por profissionais experientes com nível de mestrado e doutorado, sempre buscando constante atualização. Com um local onde todos os ambientes foram planejados nos mínimos detalhes para dar aos pacientes a sensação de conforto e aconchego. Centro de Implantodontia Estética Odontovita, compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo, responsável técnico, Dr. Miguel Ângelo Nadim. Abasteça mais por menos. Com o aplicativo Abastece Aí da Ipiranga, você tem até 5% de desconto no combustível. E ainda consegue acompanhar o tamanho da sua economia no dia a dia com o descontômetro. Além disso, com o Abastece Aí, o seu pagamento fica muito mais fácil. Você não precisa nem tirar a carteira do bolso. Todo o pagamento é feito no próprio aplicativo. Você pode optar por cadastrar um cartão de crédito ou, se não tiver, pode pagar em dinheiro. Você também pode utilizar o aplicativo nas compras na AMPM e no Jet Oil. É mais facilidade no seu dia a dia e economia para o seu bolso. Baixe já o aplicativo Abastece Aí. Você garante mais desconto no combustível e economiza nos postos Ipiranga. Posto Rec Ipiranga, abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil. Com inúmeros benefícios, quilômetros para trocar em milhas, descontos incríveis e vários benefícios extras para você. Posto Rec Ipiranga, na Avenida Presidente Vargas, 229. Estão bem? E aí, rapaziada? Tudo certo? Muito boa noite. Estamos compartilhando aqui a live do programa Além do Futebol, para a galera ficar esperta aí no que acontece nas informações do esporte aqui em Lagoa Vermelha, pelo Brasil e pelo mundo também, com toda certeza. Hoje é quinta-feira, 5 setembro de 2019, são 9 horas mais 4 minutos e hoje nós estamos ao vivo pelo Facebook da Lagoa TV, pelo site da Lagoa TV, pelo aplicativo Instagram e tudo mais e também pela rádio. Oitenta e sete ponto nove FM, aqui em Lagoa Vermelha, o pessoal pode acompanhar, claro, o pessoal fora de Lagoa Vermelha, através do site lagoafm.com.br. Eduardo Moliterno, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Manente. Boa noite, nossos ouvintes da rádio, que eu gosto muito de rádio, sou apaixonado por tal de rádio, sabe? E pessoal aí do Facebook, e sou apaixonado por duas coisas, rádio e o tal de YouTube. É, YouTube é o que manda no mundo, mais que Facebook e Instagram, e mais que o presidente também do país. Pior que se facilitar é... Com certeza, mas a rádio é rádio. Então, boa noite, pessoal, boa noite, Manente, feliz, faceiro. Boa noite, faceiro, Marcos Manente, tudo bem? Boa noite? Boa noite, né? Principalmente faceiro, que nós vamos falar aí o programa inteiro do Grenal do Fim do Mundo, né? O Grenal do Fim do Mundo? Ah, não, ele não classificou, tio. O senhor Pedro Ernesto, velho, chato. Só o Inter classificou pra final. Aí o xarope. Aliás, foram duas semanas antagônicas, né? Nossa, Luciano. O que que achou da década? Saiu jantar com a EDI hoje? Já vi, de vez em quando tem que fazer. Achou, vou fazer uma merda, senão não me esquece. Mas tô triste. Sempre começo com a polêmica, né? Não sei se vocês viram uns abobados, eu até postei agora há pouco uns abobados da tal do canal da Globo, o DB pergunta o que eu sou contra a Rede Globo, né? Por nada. Da GNT falando o que não sabe. Do agronegócio? Não, eles falando o que eles não sabem. Repercutiu bastante essa semana. Não, porque são uns idiotas falando sobre coisas que não sabem, com todo respeito. Agora essa hora não tem mais criança assim, né? Mas também, do jeito que tá a educação, você falar idiota em outras palavras, não tem problema. Mas é uma vergonha. Isso aqui é bonito, né? Falar de, como é que fala, dos produtos orgânicos. Mas que produtos orgânicos aí? Vem falar bobagem do esterco da vaca que ele nem sabe. O que que acontece? O gás metano nunca prejudicou a camada do ozônio. Ou ele está ali. É brincadeira, né? É de escutar o cara falar uma bobagem disso aí. O doutor Rodrigo Silveira, no comentário hoje da Lagoa FM, olha que ele se prolongou, bravo. Ah, mas também, cara. É que certo o leite já vai direto. Você enche a caixinha de leite com... Seringa? Vem na mangueirinha? Com seringa. Só pode. Que nem azulinho. Abre a torneira e... Não sei. Passa a cabeça aí. Tal do Fábio Porchat. Eu já tinha ele por idiota, agora tem pro babaca também. Ampliou? Ah, isso é um bobato. Quando ele fazia stand-up comedy, ele era mais legal. Era gente. Quando ele não era manipulado pela Globo, ou se ele não era... Agora é pelo Edir Macedo, agora. Pelo Edir Macedo. Mas ele está fazendo o programa da GNT. Mas ele tem o programa diariamente na Record. Acho que não tem mais. Não sei o que dizer. Mas eu não gostei. Acho que não tem mais. E nem aquela mulherzinha que falou outra bobagem. Tinha dois lá. Um fumador de... 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 De baconha, rapaz. Cigarrinho do demônio. E... Isso aí, o esterco da vaca, eu dou risada. Quando a vaca... Sai daí! Deve ter fumado algum esterco de vaca, né? Ah, o... Tá louco. Acho que desde o final do ano passado não tem mais o programa. Nossa, pra você ver quanto eu assisto a Record. É, pra você ver quanto eu assisto a Globo. É, brincadeira. Mas vamos falar de coisa boa. Duas semanas antagônicas, né? Quem que deu? Na semana passada, o Inter ficou de fora, o Grêmio passou. Nessa semana, o Grêmio ficou de fora. Quem viu de passada é Museu, vamos pensar já na final da Copa do Brasil. E semifinal de Libertadores. E o meu Juventude vai classificar pra Série B, né? Quando é que é o jogo do Ju? É quarta-feira que vem. Não, acho que é amanhã. Será? Quarta-feira que vem não pode, é só a Copa do Brasil. É só a final. Eu acho que é amanhã ou sábado. Eu já vou achar aqui. Brasileiro da Série. Vamos achar já o Ju pra nós. É, mas acho a Juventude aí que é. Eu acho que é amanhã. Olha lá. Segunda-feira. Segunda-feira é dia nove, oito horas da noite. Combina, combina. Pra subir pra segunda, o jogo na segunda. Não combina. Homem, é segunda divisão. Sábado tem o jogo do Sampaio Correia contra o São José de Porto Alegre lá no Castelão. É, não? Boa, boa. Tá, você vai começar falando o quê? Zero a zero. Você quer falar do quê primeiro? Vamos começar falando de futsal. Tá. Vamos deixar o Ibira pra daqui a pouquinho. Não, mas futsal é tudo junto, né? Sim, mas vamos começar falando do Lagoa Futsal. Então fala. Que tem jogo amanhã contra a Ágil de Guaporé. Tá bom. Time que eliminou o Lagoa Futsal. Tá tudo certo. É, produção. Então o quê? Na rádio vai jogar? O Jair vai tá na relação, vai jogar. Então, tem gol, né? Tem gol. Normal. São duas ausências, o Rodrigo Braseiro e o Caio. Volta o Rodrigo Tix. Como é que é o nome do cara? O Rodrigo Braseiro. E o outro? E o Caio. Não, eu ia fazer uma empunhada, mas vou deixar quieto o pessoal. Ele vai ficar. Tá, segue o baile. Não sei entender, não é, mano? O Caias. O Caias, é. O Caias. Tá certo, hein, Rony? Você tá ligadinho, né, meu querido? Vão ficar de fora os dois jogadores cumprindo o pessoal automático. E o Queixo não joga mais lá em Guaporé, né? O Queixo já tá em Joaçaba, né? Eu vim sendo um dos grandes... Vinha sendo um dos grandes desaques, principalmente nos jogos ali em Guaporé. Mas vou compartilhar que funcionou, meu negócio. Vira um gigante na cidade de Guaporé. Vamos conferir os jogos aí, produção. Fortaleza os aulas, tá perdendo pra DCH. Pense no jogo esse, né? Não quero pensar. Porque são os dois rebaixados. É, é igual de Havaí e CSA. Mais ou menos, né? Age de Guaporé contra o Lagoa Futsal na cidade de Guaporé. Quadrinha pequena, complicado e tudo mais. O Lagoa já teve grandes jogos lá. Os times de Lagoa Vermelha já fizeram grandes resultados lá na cidade de Guaporé. No ano passado foi eliminado pelo time de Guaporé, mas empatou lá o primeiro jogo. Depois acabou perdendo na prorrogação aqui, né? Empatou no tempo normal. Perdeu na prorrogação a classificação pra semifinal da competição. 4x2 Lagoa. Da Lagoa também. Da Lagoa. Fácil. 3x1 ADCH. 3x1 ADCH. Jogo de hoje, né? Isso. Tá rolando, né? ADCH e Fortaleza dos Valos é hoje. Em Fortaleza dos Valos. Em Fortaleza. É o segundo jogo da tela ali que passou. É, Fortaleza já. Agora, matematicamente, já vai sendo rebaixado da competição com essa derrota o time de Fortaleza dos Valos. O da Lagoa, Eduardo? Nem precisa perguntar, né? Se o Jair vai jogar. Então, Lagoa. Não, mas não é só o Jair. O pessoal tá ficando bravo com nós, mano. É. Mas é aquela história, né? O Jair e mais quanto que jogam? Não, então tem o Alexandre, tem o Dibre. O Alexandre é o rei do Dibre. Do Dibre. Do Dibre. Do Dibrinho. Do Dibre. O Jair é o rei do gol. O Basílio é o rei das defesas. E o teu pai. O teu pai. O papai picolé, normalzinho. É. É, eu acho que é. E assim vamos indo. Não começa a falar esse negócio de rei que daqui a pouco tem gente chorando na live. Ah, é um abraço pro rei também. Ah, ele tá com as fotos, rapaz. Ah, o Jair Júnior tem Ipiranga e Confiança sábado também, Lucianinho. É isso aí, ó. Grande abraço, amigo. Valeu, viu? Grande abraço, viu, Jair? Eu achei que era sexta, então é sábado e segundo jogo. Isso, sábado. E o Ipiranga tem que reverter o resultado. Perder o primeiro jogo fora. E o São José também tá a um parte de se classificar pra Série B. Não sei porquê, meu. Eu acho que nesse jogo aí o Luciano vai torcer por confiança. Ó. Eu? É. Por quê? Porque o Ipiranga tirou o Grória. Não. Você for... Não? Eu sou bairrista, eu torço todo o Grande Sul sempre. Isso aí. Eu gostaria que os três fossem pra Série B o ano que vem. Eu também. Seria bom, né? Seria massa pra caralho. Melhorava a economia desses clubes, consideravelmente, por questão do direito de imagem. É óbvio que principalmente o São José e o Ipiranga vão ter que se reestruturar. O Juventude já tem uma base de como é que funciona. Um presidente visionário, o presidente novo da Juventude. Mas principalmente pro São José e pro Ipiranga, eu acho que seria uma boa. Injeção de dinheiro nos cofres. E quem sabe esse pessoal ir pra tal da federação. Ah, tem um novidar, né? O presidente da federação de futsal. Tchau, adeus, caiu, adeus, derrubaram o Thor. Derrubaram, agora ficou só o semi pra nós derrubar, mas tá no caminhozinho lá. Mas no cinema os vingadores aí não derrubaram. Eu quero agradecer a todos que fizeram campanha para que o presidente da federação gaúcha, o senhor César Cabral, abandonasse o barco, abandonasse o cargo. Afundou o navio do Cabral? É, não, mas ele foi responsabilizado e foi negociada a dívida com o Estado. Então a federação, por um tempo, até se vão pagar ou não sei, depende dos prazos que foi estabelecido, tá com o CPF novamente, o CNPJ, novamente ativo. Isso quer dizer que é bem pro futsal. Eu agora fico contente e espero que se tenha uma aproximação. Primeiro tem que cair o semideus agora, vamos pra campanha pra cair o semideus. Que nada mais é que o presidente da SOEVA também. Mas não tem problema, devagarinho a gente vai provando as verdades e os novos conceitos e modelos de gestão. Que essa pessoa abandone o barco e você tem uma nova eleição na federação. E pra que você tenha essa nova eleição, o Quaresma se afastou da liga pra voltar a ter o sonho da federação. E se tem uma aproximação, liga e federação pra parar essa briga e fortalecer. Com a possível eleição do Quaresma, né? A chance de se aproximar. A liga vira gestora do futsal e a federação só chancela. Só carimbo. Só carimbo. Eu acho que é o melhor que você tem que fazer nesse momento. Alô, para quem tá aqui. Tem bastante gente comentando aqui já. O Carlos Eduardo Romã, grande Carlão. Abraço, Carlão. Abraço. Ele falou que era pra mim derreter hoje aqui no programa. Derreter o quê? Você que tem o cabelinho, carne a mal. Você dormiu com a neném até agora, né? Dormiu com a neném até agora. Era visto. A Salete, o Eduardo, o Elinton, o Lara, o pessoal em Dourados, Mato Grosso do Sul. O Valduir Freitas, ô Freitas, tá faceiro também, né? O Jair lá em Uruguaiana, o Sandro Gonçalves sempre com a gente. O Zezé Toledo, o Lucas Tonial perguntando a previsão do tempo. Diz que deu o furacão aí e tal, né? Ontem à noite e o pessoal tá preocupado. Nos Estados Unidos e no Brasil deu, né? O pessoal tá preocupado. O Alexandre Andrade, o primo lá no Acre, lá em Rio Branco, feliz da vida com a classificação do Colorado. Diz ele que o furacão começou lá no Acre, né? É, pela força da galera. O Cristiano Arruda, pessoal de Horizontina, sempre com a gente. Parabéns aos colorados. Lucas Rosa, Sandro Vieira. Tem bastante gente acompanhando. Muito obrigado pela participação. Continuem mandando recados por aí. Seguindo com os outros jogos aí, rapaziada. Seberi, a Fux contra Nadas Branco de Rio Pardo. Esse é o jogo decisivo também. Esse é o jogão. É, eu acho que a Nadas ganhar, consolida, ficar entre os quatro. E é o que eu volto a dizer lá. Horizontina, Nadas Branco e Guarani. Os quatro primeiros colocados, né? Os quatro primeiros que vão desfazer a semifinal. Quartos e finais pra ver, decidir quem é os dois que sobem para a Liga 1. Em Carazinho, a OMF de Carazinho contra o Horizontina. Cara, esse jogo... Mas nem tu não falou do resultado. Você acha que dá Nadas, então, Eduardo Moliterno? Cara, seberia é forte. É forte em casa. Mas eu acho que pelo futebol que o Nadas tem jogado... E vem, apesar da derrota. E apesar de seberia ter perdido pro Lagoa, vinha numa sequência espetacular, né? É. O Gabriel Rosta... Pra quem, Gabriel? O flamenguista secador. Como é que é o nome dele? Caias. Caias. Pra quem, Gabi? Esse é o Gabigol? Esse que diz o Gabigol. O Gabigol tá metido algum e não foi pra seleção? Pois é. Nem vamos falar nada. Nem vamos falar de seleção. Não. Você acha que dá a Fux? Dá a Fux. Eu sou caseirão, sempre. Eu acho que dá a Fux também. É, por aí. Mas eu ainda vou pra discordar de vocês, porque eu sou do contra. Horizontina contra Carazinho. Isso, é pelinho. Em Carazinho, quadrinha pequena. Mas o time de Horizontina é muito mais time que Carazinho. É bom, é a Horizontina. Dá a Quadra vai perder. Eu também acho que dá a Horizontina, mas dá a Quadra. Carazinho, que é o próximo adversário do Lagoa, aqui em Lagoa Vermelha, na outra semana. Marlento, como é que você tá nesse dia? Ah, não podemos. Esqueça. É a Semana Farropilha. A abertura da Semana Farropilha. A primeira semana. É que você vai só de manhã, quem vai estar envolvido o dia inteiro no quadro. Ah, sim. Sim, sim. E eu vou tá assessorando, Eduardo. É, eu vou tá, eu vou tá na... Vai tá narrando o jogo. Eu vou tá narrando o jogo, claro, mas tem os teus protocolos da chegada da chama crioula. Mas é de manhã, homem. Sim, não é isso. De noite tem outro Parangolela. Sim, eu sei. Mas é depois do jogo dá pra... Depois do jogo dá pra ir. O Lucas podia abrir a mão, né, falando nisso, né, se ele estivesse nos escutando. Ô, Lucas! É, o pessoal da janta aí. Nossa, a turma da janta parou, né? Era um bom dia de fazer naquele sábado? Bom dia, bom dia. Vai tá quente, vai ter sol não, de noite não tem sol, né? Não tem esse sábado também, né? Não, esse vai tá chovendo. Em Casca, Casca contra o Cometa de Rodeio Bonito. Da Casca. Da Casca. Vai ser contra o Cometa. Ah, cara. Eu não sei como é que o Cometa tava dispensando os jogadores, dispensou o treinador, tá montando já um elenco pro ano que vem. Então já tem contratado alguns jogadores que vão jogar só o ano que vem, já fechado com o contrato. Eu acho que é da Casca também. Em Sobradinho, Sobradinho contra Guarani de Frederico Vessualen. Lá em Sobradinho também é ruim a quadra, né? Tão jogando na quadrinha pequena. Eu acho que ainda dá Guarani pra qualificação do elenco, pras contratações que o presidente Eusebio fez aí essa semana aí, contrações de peso. Eu acho que dá Guarani. Assina embaixo. Então assina, como é que é o... Volta com o relator, né? O Pedro Pasquale na segunda-feira no programa. Tabela de classificação rapidamente então aí, só pra gente dar uma passadinha. Horizontino e Lagoa na liderança, 41 pontos. Guarani, terceiro, 37. Nadas Branco, quarto, com 34. Muda alguma coisa aí? Depois da rodada, só do Lagoa pra baixo pode mudar alguma coisa. É, não, eu digo assim, se o Nadas ganhar da Fux, tchau. Adeus, tchau, Chico. Os quatro primeiros vão ficar ali. Eu também acho. O grande jogo da rodada é justamente a Fux de CBD contra o Nadas Branco de Rio Pardo, né? A briga pela quarta colocação na tabela de classificação, né? Depois tem a Ásia de Guaporela, adversário do Lagoa, sexto com 31. Cerca de casca, sétimo, 26. OMF de Carazinho também, 26 em oitavo. Cometa e Sobradinho, já com... Ah, isso, rebaixar não são. Deve, rebaixar não, mas também Sobradinho não vai brigar mais pela classificação. O Cometa tem chance. Se você ganhar, vamos supor que ganhe os jogos que faltam, os quatro, cinco jogos. Lembrando que restam 12 pontos, então matematicamente Sobradinho ainda teria chance de chegar. Mas são 10 pontos, tem que ganhar, 4. Não tem como, né? Então os oito classificados... É muita combinação pra dar certo. O Cometa é o único que pode brigar, né? Se não perder esse jogo com o Cerca. Aí perdeu. Se você perder e a OMF ganhar da Horizontina, aí já era. Aí já era. Aí já era. Porque o Cerca vai ganhar dele, vai jogar com ele. Salto e Fortaleza dos Valos. Pra sair da frente. Já estão abraçados pra Liga 3 no ano que vem. Vamos pra conferência. Sandro Vieira, boa noite, amigos. Bom, boa transmissão amanhã. Obrigado pela companhia, viu, Sandro? Pessoal que tá com a gente na Lagoa FM, muito obrigado pela companhia. Ou pela rádio. Pode participar também pelo Facebook da Lagoa TV. A gente tá por aqui pra trazer informações pra galera. Então, pra fechar, porque a gente vai falar bastante do Ibira agora, tem alguns detalhes pra gente falar do Ibira Futsal. O Ibira não tem nada pra lá, só falar que apareceu. Sim, mas só pra lembrar, então, pro torcedor, que o jogo do Lagoa Futsal é amanhã, sexta-feira, às oito e meia da noite. Acho que a maioria da rodada é amanhã. É, tem vários jogos. Deixa eu pegar aqui os... Tem um jogo hoje, né? A gente já tava falando, Fortaleza dos Valos contra a ADCH de Salto Jacuí. Amanhã tem a Age contra o Lagoa, Carazinho contra a Horizontina. É isso. E três jogos no sábado. Cerca contra a Cometa, Sobradinho contra o Guarani e a Fucs contra o Nadas Brancas. Tá bom. Então é mais ou menos por aí. Então amanhã, oito e meia da noite, a Lagoa FM e a Lagoa TV começam a transmissão às oito da noite. Tem Voz do Brasil, né? Então oito da noite a gente começa a transmissão do jogo direto de Guaporé, Age contra o Lagoa Futsal. Tá bom. Nesse final de semana não tem jogo da Liga 3. Os jogos da semifinais de conferência serão na semana que vem, dia 14. E saiu hoje a denúncia da confusão registrada lá em Ibiraiaras no jogo do último final de semana. O secretário da Junta Disciplinar da Liga Gaúcha de Futsal, com o fundamento lá, os denunciados nominados e tal. Então traz as denúncias do time do Ibirafutsal. Tem a situação do Ibirafutsal contra o Serade. Não, mas essa é só o Serade. Que não aconteceu o jogo porque o Serade não veio, deu o VO. Então o Serade vai ser julgado, né? Também tem aqui nessa lista a situação do jogo de Vacaria contra o pessoal lá de Itaqui, né? Que Itaqui também não veio. Mesma situação. E aí nós vamos direto pro jogo do Ibirafutsal. Que deu a confusão, aquela briga no final da partida. Jogo Ibirafutsal contra Ijuí Futsal Liga 3 em Ibiraiaras. Aí tem vários fatos. Os atletas não interessam. Os atletas não interessam. Vamos tomar punição. Vamos pro clube. Ibirafutsal. Ibirafutsal tá listado aqui no fato de número 3. Denunciado no artigo 257, inciso 3. Parágrafo 3. Parágrafo 3. Você não sabe, ele é lei. Você não vai fazer que não fale por chá. Deixa que eu leio. O Ibirafutsal tá no artigo 257 do Código de Justiça Brasileira Desportiva. Cada um na sua, meu amigo. Vai aí, doutor advogado. Não. Bacharel. 257, parágrafo 3 do Código... Código de Justiça Desportivo. E também no artigo 211, desse mesmo código do dispositivo. Na verdade, o Ibirafutsal vai tomar as multinhas só. O artigo 257. O que diz o artigo 257? Só localizar ele de volta aqui. Parágrafo 3. O artigo. Participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, prova ou equivalente. O parágrafo 3º. Quando não seja possível identificar todos os contendores, as entidades e práticas esportivas, cujos atletas, treinadores, membros de comissão técnico e dirigentes ou empregados tenham participado da rixa, conflito ou tumulto, serão apenados com multa de até 20 mil reais. Pra pessoal entender só... Multa de até 20 mil reais é possível pena desse caso, né? É o Código de Justiça Desportiva do Brasil. Todo esporte é baseado nele. Então não é só futsal, como ele fala em a prova, atletas. Por experiência e por antigos julgamentos. Primeiro, o Ibirafutsal tem um bom advogado. O doutor Alexandre Borba, de Porto Alegre, um dos melhores. Conversei com o Lucas que o advogado e a direção do Ibirafutsal vai estar presente por lá. Isso aqui não é a Globo para ter gol. Olha aí. Ah, a informação. Chega, tu rosso se você perdeu. Eu me perdi, Rony. Não, mas vou... Então como ele... A produção derrubou. Você me derrubou. Todos os esportes. Mas como o Ibirafutsal está nas mãos do doutor Alexandre Borba, que é um dos melhores advogados de direito esportivo do Estado e do Brasil, atua muito com a parte do futsal. Conversei também com o Lucas ontem. Ele me pediu a opinião de ir a Porto Alegre. Eu disse, cara, assim, você tem dois lados. Você como jogador, se eu fosse o treinador, você como jogador não mandaria. Agora você é presidente. O teu lado presidente, você tem que ir. Ah, talvez não precisa que eu tenha advogado. Eu, como gestor, eu iria lá. Ou se eu fosse o diretor do Ibirafutsal ou o diretor do futebol, que fosse lá no jogamento. Vai ajudar? Ah, talvez não. Mas como se trata sempre de... Tu está presente. Tu está lá, está olhando. Mas o Ibirafutsal não tem tanta prejuíza. Vai ter multas, isso é certo. As multas que são fixadas pelo tribunal... Até 20 mil reais. Não significa que vai ser 20 mil. Não, está sendo de mil a mil e duzentos reais. Pelo que eu estava olhando nos outros julgamentos do mesmo artigo. Então, vai ser por aí. E o time de Ijuí também foi denunciado pelo mesmo artigo, pelo mesmo critério. Então, o time de Ijuí vai tomar uma posição, só que tem um monte de jogador de Ijuí também. E o do Ibirafutsal também, né? E o Ibirafutsal, a instituição também foi enquadrada no artigo 211 do Código das Leiras de Justiça Esportiva. O artigo 211 diz assim... Deixar de manter o local que tenha indicado para a realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para a sua realização. Ele pede um local com estrutura... É, eles alegam que não teve segurança para terminar o jogo. Eu não li toda a denúncia, teria que ler o que está na súmula. Isso o Lucas, presidente, deve ter o relato de arbitragem. Mas eu acho que é bem possível isso aí, através de vídeo, o doutor Alexandre derrubar, quase certo que vai fazer a defesa disso aí, para não tomar essa multa. Porque se pegar as imagens, tem várias imagens rolando, eles têm umas imagens deles mesmo, da própria rádio. Então você vê que, mesmo que depois terminou a confusão, se tinha condição de curtir o jogo. Mas eu não sei, porque eles vão muito para a súmula. Se na súmula consta que não terminou o jogo e alguém atestou realmente que não teria segurança para terminar, isso me preocupa. Badeu, isso eu estou falando... Escutem, ouvintes e quem está assistindo. É suposição da minha cabeça. Vamos supor que o árbitro pegou uma declaração... Não sei se é a Brigada que faz o segurança dos jogos, enfim. Vamos supor que era a Brigada. Pegou um agente da segurança. Segurança. E disse que esse agente disse, não, nós não temos mais condições de manter a segurança do jogo. Opa, aí o Bira enquadra esse artigo. Porque isso muito acontece, né? A gente vê muitas vezes aí... Agora nem tanto, mas às vezes no jogo de futebol, estourou o camuim, fechou, o pessoal chama a Brigada. Ó, meu capitão. Vamos lá. Tem condição de jogo aí ou não tem? Tem. Tem condição, então segue. Tem condição? Não, não tem. Isso relata na sua ordem de jogo. Mas assim, ó. Pessoal, comunidade de Biraiar, jogadores de Biraiar, que estão escutando. É a pena? Calma, antes de você complementar. É a minha multa? Sim, a pena. Multa de R$100,00 a R$100,00 e interdição do local, quando for o caso, até a satisfação das exigências que constem na decisão. Eu acho que, primeiro, essa norma é interpretativa, porque assim, interdição do local é quando não tem segurança. Se a segurança não terminou por motivo de segurança... Vamos dizer que caiu a rede, caiu o alambrado. Aí sim. Aí ele vai ter que consertar a rede para o ginásio poder ser usado de novo. Recebi a súmula. Acho que é isso. Aí sim, vamos marcar que bancada, qualquer coisa desse tipo, você vai ter que... E a nossa internet permutada, nada. Aqui tem toda... O Ibira tem toda... Recebemos aqui todas as informações. Quer a súmula direto, Eduardo? Olha aí, vamos ver o que botar na súmula. A súmula. Ah... A súmula tá... Mas o letrinha também, né? Não, liga bonita. Isso aqui, olha, liga bonita. A quadra de jogo não possui área técnica. Nos espaços destinados à publicidade dentro da quadra do jogo, não constou faixa da liga. Ah, isso é o problema da LIC. Informo que devido à confusão gerada, aos 39 minutos e 59 segundos de jogo, não consta em súmula o cartão amarelo aplicado ao atleta da equipe do Ibira, registro papapá, após a marcação do quarto gol da equipe. Aos 31 minutos, expulsou o jogador. Aqui, mas não fala. Ah, mas debaixo? Não fala da confusão. Por cometer uma falta, disputa logo em sequência, aponta pelo adversário da camisa papapá, senhor, atingido o pé esquerdo, mesmo necessitou... É, eu quero o relatório de arbitragem, esse é o relatório de arbitragem. Em anexos é o relatório de arbitragem. Vai pra baixo, não tem? Eu não sei se não é esse outro aqui que tá aqui. Abre aí. Atleta Guilherme José Inácio... Não, esse é um dos artigos que foi, ó. Informa ainda que durante a confusão... Isso aqui é... Esse é o relatório de arbitragem assinado pelos árbitros. Isso aí, isso aí. É isso aqui. Aqui, ó, que é preocupante. Tá aí, ó. Informa ainda que durante a confusão houve invasão de quadra de alguns dirigentes da equipe do Ibira Futsal... ...mesmo com o intuito de separar, eles entraram em quadra sem estar relacionados em súmula. Segura aí. Eles entraram em quadra mesmo para separar o 257 e deixar claro que durante a rixa, mesmo que tu não identifique quem separa a briga, ele é punível com a multa. Então, vai ter que usar das imagens, tá? Para não ser prejudicado. Ainda em tempo, destaco que depois da decessada confusão, ao conversar com o responsável pela equipe de segurança, senhor fulano de tal, o mesmo salientou que não garantia condições de segurança para a continuidade da partida, conforme o relatório em anexo. E pelo fato de Brigada Militar não possuir efetivo para prestar apoio, foi encerrada a partida sem o término do segundo período. Faltando um segundo para terminar a partida. Aí moiou, né? Aí moiou, né? Vai tomar multa, então. E é passivo de perda no campo. Tá se legado que não tem segurança para tu fazer o jogo. E aí eu faço o quê? Vamos ter que provar? Vai ter que se provar com imagem. Vai ter que se provar com imagem. Não interessa se é um segundo ou dois segundos. A regra tá escrita na sua... Repercutiu nas redes sociais, agora eu vou botar o Eduardo Moliterno... Deixa eu souberto e responder. Repercutiu nas redes sociais de que o Ibira Futsal poderia ser excluído da Liga 3. Nenhum artigo diz exclusão. O que pode acontecer... Não, o Ibira não vai ser excluído. Não, não existe possibilidade nenhuma. Nenhum artigo que ele foi denunciado fala em exclusão do campeonato. O regimento interno da Liga é duvidoso. Eu não se entendo. Mas enfim, não vejo como não ser excluído do campeonato. Agora, a perda do mandecampo... Eu vou te dizer assim que existe uma possibilidade pequena... Porque existe o bom senso, que é um segundo. Mas existe porque a equipe de segurança relatou que não teria mais condições. Aí se o 211 se torna um artigo com efeito mesmo, além da multa. Porque se está escrito no 211, ali ó, que... Deixar de manter o local que tem indicado para a realização do evento com infraestrutura necessária, segurar plena garantia e segurança para a sua realização, é passível... Mas aí eu já vou na multa. De interdição não. Aí eu já vou te contestar, tá, Eduardo? Essa possibilidade de ter... Eu acho que não perda nada, acho que só multa de dois mil e pouco... Sim, porque aí a minha contestação aí... Ó, já estou ajudando o advogado Ibira. Ô, Lucas, manda um cachê aí também. Na questão da pena, diz assim... Multa de cem a cem mil reais e interdição do local. Ele fala em interdição do local. Mas aí ele diz, quando for o caso, até a satisfação das exigências que constam na decisão. Se o jogo precisar ser realizado agora... Agora tem condição de segurar. Naquele momento não tinha. Agora tem. Eu vou até dizer uma coisa que o doutor Alexandre vai fazer, e com a maestria que ele tem, com a sabedoria que ele tem, que ele fez isso. Caso... A Fucs não perdeu o mandecampo. Perdeu, mas entrou o efeito suspeito. Ele que entrou com o efeito. O seguinte, o Ibira não vai perder o mandecampo. Vão lotar o tal do ginásio, sem ser esse fim de semana... Nesse final de semana, dia 14. É dia 14 em Macaria, e dia 21 é em... Lotem o ginásio em Biraiaras, botem a que bancada pra trás, façam tudo certinho, que se acontecer isso é o cúmulo do ridículo, o que a liga vai fazer. E é nós não... Bom, daí também vamos falar do Brasil, com o cara ergar a mão, não é pênalti num jogo, no outro jogo é pênalti. O julgamento acontece na segunda-feira. Tem horário do julgamento aqui? Sim, duas da tarde. Duas da tarde? Treze e meia da tarde. Ah, é, duas e meia. Treze e meia da tarde. É que eu tô no horário de verão. Então, na segunda-feira, às treze e meia da tarde, tem o julgamento. Claro que não é... Não se preocupe. Não é só esse caso, né? Tem vários outros casos que serão julgados. Lotem o ginásio, compram os ingressos, que o Ibira tá na semifinal e com um pezinho na final, diria eu, tá com um pé na final. E um pé na liga dois. E aí é dois jogos pra liga dois. É, aí vai ter que ganhar de cerro largo. Ah, é que daí tem confiança. Lá embaixo o furo, rapaz. É mais ou menos como você jogar... Mas quando começou o campeonato, e aqui a gente quer exaltar o trabalho do Ibira, quando começou o campeonato, o Ibira fez história ao passar pra segunda fase. Nesta segunda fase, o Ibira fez história em estar numa semifinal. Como o primeiro geral, todo mundo, ele foi o problema da chave dele, primeiro geral na segunda fase. Sim, na primeira e na segunda. Então, o que é que é assim, ó, o regulamento da Liga 3... O Ibira tem a quarta melhor campanha de todos os times. O que conta pras finais, o Ibira sendo finalista, o último jogo já é Ibirayares. Porque nenhum desses times que passou da conferência dele, porque o que vale é a pontuação da segunda fase, e não da primeira que ele é... É, o regulamento da Liga 3 é diferente. Então, o Ibira vai jogar a final em casa. Então, lote, o tal do ginásio, dia 28, lote, que eles estão com o pé já e metade do corpo passando. Lucas, Lucas Riquetti, presidente do Ibira Futsal. Então, a gente, eu, a partir do momento que eu li a denúncia, e li o código brasileiro de justiça desportiva, eu fiquei convicto de que o Ibira Futsal não corre risco de ser eliminado. Podia ter ligado, eu me passei hoje, eu tava em Passo Fundo, eu cheguei agora de tardezinha aí, tava em reunião, inclusive, gosta da Liga Gaúcha lá, com o pessoal do Passo Fundo e outros dois clubes. Mas o que nós poderíamos fazer é poder ter ligado pro doutor Alexandre Borgo na entrevista com o Oscar. Mas eu vou, ó, o Lucas tá acompanhando a live, eu já vou deixar agendado contigo aqui ao vivo, viu, Lucas. Na segunda-feira, após o julgamento, eu tenho plenas convicções de que o Ibira, prepara o bolso, prepara o bolso, vai ter que, vai ter que pagar uma multa. Mas a multa, as multas, o julgamento é mil, mil, duzentos, dois mil. Ah, mas vai ter que pagar, vai ter que pagar. Prepara o bolso um pouco, Lucas. Ó, quem planta um milhão de batata ali, então, se é uma epé, quem quer dois mil é que nem eu dar cinco pila pra tomar um café, né? Mas eu já vou, já vou deixar atado aqui com o Lucas, ao final do julgamento a gente vai bater um papo com o Lucas e com o doutor Alexandre. Gente finíssima, atende nós de noite, eu até me passei, Luciano, eu te peço desculpa porque eu até podia ter mandado mensagem, mas a correria do dia a dia a gente não... É porque nós não temos mais tempo hábil pra fazer isso antes disso, porque amanhã já tem o jogo do Lagoa, né, já temos aí... Não, deixar pra segunda-feira, repercussão... Mas assim, ó, Lucas, você tá em boas mãos, confia no trabalho do doutor Alexandre, eu acho que, como eu disse, é um dos melhores, conheço, já trabalhou no Juventude, já trabalhou como assessor do Grêmio, do Inter, então é um cara que conhece o Tribunal Justiça Esportiva, conhece o Direito Esportivo como poucos. Tá em boas mãos, e fique tranquilo, torcida, lota o tal do ginásio lá, lota que vai ter jogo lá dia 28, sim, não tem... E vá bater, bate lá, ó. Vamos no jogo? Diga, produção. Tem gol, 5x1. 5x1 pra... Salto do Jacuí. Tá bom. Interrando Fortaleza dos Valos. Concorda com a gente, Marcos Manetti? Com certeza, mais uma vez, assina embaixo. Eu, Delay, não entendo nada, né, Lucas? Manetti, só tá olhando, né? Ainda bem que ele não faz por chá. Claro. Que essa lei por cima podia vir do cocô da vaca, que vinha lá, bro. Vamos falar de dupla Grenal, vamos falar de Copa do Brasil, começando com o Grêmio, então, né, pela Copa do Brasil, jogou ontem em Curitiba na Arena da Baixada, quer dizer, jogou, esteve lá, né? O Grêmio esteve em Curitiba na Arena da Baixada. Não, mas tem o melhor futebol do Brasil, jogou. E foi eliminada a competição. Não, você assistiu, você secou esse jogo, Manetti? Cara, eu tô com a minha filha sozinha em casa, não deu pra me assistir. Nem o do Inter, quem dirá o do Grêmio? Você assistiu os jogos. Claro, mas calaram que sim. Eu, 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 acho que a gente conversou no final da partida ontem pelas redes sociais, rapidamente, no grupo do Além do Futebol, postei alguma coisa, não cheguei a postar nada. Eu não tinha visto esse lance, eu me lembro, ah, eu vou ter valido, eu assisti o jogo depois de, bem, quase o final da partida. Foi pênalti, Manetti. Foi pênalti, mesmo lance do Bressan contra o River Plate. É isso aí. Mesmo lance, pênalti. Eu quero destacar o jogo do Grêmio primeiro. Só que é interpretativo, né? Não, não é, isso é errado. Isso não pode ser interpretativo. Eu acho que foi erro de arbitragem. Posso falar, porco? Isso não tá difícil a coisa que nesse programa. Ó! Tá nervoso hoje, tamo quase quebrando tudo aqui esse negócio. Não, assim, ó, eu quero o jogo do Grêmio. O primeiro, eu quero dar os parabéns pro Renato, agora falando sério. Eu escutei a entrevista coletiva dele no final e ele... Admitiu? Não jogou. Sentiu falta do Maico e do Everton, não jogou. O Grêmio não jogou. Abriu mão de jogar. E ele foi questionado pelo repórter sobre arbitragem, ele não fala de arbitragem e eu concordo com ele, que não é interpretativo, Manetti. Se tá escrito, na regra, que se tu levar a mão e a bola bater na tua mão, é pênalti. Abriu espaço do gol. É, agora eu não admito... E a bola ia em direção ao gol. Eu não admito o comentarista da tal da RBS TV, da Rede Globo, no lance do Bressan. Crucificar o Bressan? Crucificar o Bressan. Não, foi pênalti, se não tá com uma aberta. E nesse aí não ser pênalti. O Brasil é o jeito que nós queremos interpretar as coisas. Tá escrito lá, mão fora do corpo, pênalti. É o que a gente tá falando de Ibira. Mas qual é a dificuldade de duplicar o pênalti? É o que a gente tá falando de Ibira. Não fala em exclusão. Não vai ser exclusivo. Não vai ser exclusivo. Então qual é a dificuldade do cara. Ah, eu vou lá no VAR. Qual é a dificuldade... Ele viu que bateu na mão, né? O Grêmio foi roubado e nós precisamos seriamente pensar na arbitragem. O modelo... Sabe o que vai ter hoje? Sabe o que... Essa sexta ou sexta que vem? Ah, vai ter um curso... Curso, não, uma palestra pros treinadores. De arbitragem pros treinadores. Oh, faça palestra pros... Faça curso pros juízes, não pros treinadores. Porque eles têm palestra os juízes. O Gacima agora assumiu a arbitragem do Brasil, né? O Gacima. Tá horrívelzinho. Sim. E tá... Fraquíssimo. Tá passando clube por clube palestrar pros jogadores. Tem que palestrar pros jogadores, trazer. Onde é que funciona o VAR? Na Inglaterra funciona? Traz o VAR o inglês aí. O responsável do VAR da Inglaterra, traz aí. Eu concordo que poderia ser diferente do resultado do jogo. O Grêmio não jogou nada, mas foi pênalti. Foi pênalti, foi. Concordo com o Manento. Seria completamente diferente o jogo. Com certeza. Mas, enfim. Mas, se o Grêmio faz o gol ali, matou a partida. Matou. O Atlético ia se perder. É que nem o Renato... O Atlético ia cair na própria pressão. Não interessa se ia ser gol ou não. Portanto, é pênalti. Sim, mas... É pênalti. Não tem que interpretar um lance que o cara ligou a mão na bola. Na minha avaliação, passou pra final o time que jogou mais na soma dos dois jogos. Sim, concordo com o time. Que o Atlético Paranaense não jogou bem na Arena. Mas jogou mais do que o Grêmio jogou em Curitiba. Toda a vida. Ah, sim. Na Arena o Grêmio jogou muito mais do que o Grêmio Paranaense. Podia ter matado o jogo na Arena, né? Mais gols não fez. O goleiro não jogou. Mas o Atlético não jogou tão mal em Porto Alegre como o Grêmio jogou mal em Curitiba. Mal, o Renato falou outra, né? Péssimo, péssimo. O Galhardo fez o gol de pênalti, né? Ele botou a mãozinha no ouvido aqui e fez pro Rony. Que o Rony corneta ele. Ah, foi pra você então, Rony. Só que o Galhardo tem que ver. Porque o Grêmio tomou o gol no momento em que o Leonardo se machucou. Sim. Baita jogador, né? Ficou 42 segundos fora do campo. Saiu o gol. Nesses 42 segundos entraram na direita da defesa do Grêmio. E no segundo gol do Rony foi em cima do Galhardo, seu Galhardo. Então não adianta ficar fazendo ali porque foi o Rony que botou o Atlético Paranaense no... O Galhardo não é lateral esquerdo? Ah, eu não sei qual é que é o... Se eu não me engano é lateral esquerdo. Eu não sei, cara. Eu não tenho certeza. Eu acho ele muito fraco pra estar no time de nível Série A. Eu acho ele muito fraco. Eu acho que foi improvisadinho ali. É. Eu acho que ele... Eu acho ele muito fraco pra estar no time de ponto que nem o Grêmio. Mas que nem o Renato é o que temos. E o Pepe bateu muito mal o pênalti, né? Não, bateu bem. Vocês viram a narração da rádio lá do Paraná? Não. Falando quando o Pepe veio pra bola, os caras falaram Ih, esse aí é de Foz do Iguaçu. É esse aí que vai errar. É o garoto de Foz do Iguaçu? Sim, é o garoto de Foz do Iguaçu. É esse aí que vai errar. Eu só ouvi a narração do Pedro Ernesto do gol do Guerreiro, né? Do segundo gol do Guerreiro. A daí o Tom Vasconcelos... O velho tá gaga, né? Poderiam fazer um agradecimento ao Rodrigo Caio por deixar o Guerreiro sair do bolso dele pra jogar ontem. Mas assim, ó... Bom, então o Atlético Paranaense tá na final da Copa do Brasil. Vamos falar do Internacional, então, agora. E o Grêmio foi roubado no jogo de ontem, com todo o respeito. E eu acho que o Brasil precisa tomar algumas atitudes, senão nós vamos... Bom, isso que é o quê, né? Então, briga... Todo mundo... Tolerância não existe mais. O negócio é você dar tiro e você matar. Vereador brigar. É... Só a falcatruagem, cara. Ninguém vai fazer nada sério nesse país. Ninguém vai fazer nada pra... Qual é a dificuldade de... Bateu na mão, é pênalti. Na Europa é simples. Nem o nosso presidente levamos a sério mais. Nem o nosso presidente. É, rapaz. É verdade. É verdade. Mas também, né? E o Internacional patrolou o Cruzeiro? Patrolamos? Não tem, não tem. Eu falei, pro Inter chegar, as conquistas têm que passar pelo Rogério Ceni. E graças a Deus ele aceitou o convite do Cruzeiro, né? Se não fosse ele o técnico, acho que não chegaríamos à final. Uma boa atuação do Lomba, né? Fez uma boa defesa no comecinho do jogo. Com certeza. E uma boa atuação no time inteiro. O que o Bruno jogou de bola ontem? É, se consolidou na lateral. Pá, tá louco? Pá e tá lateral. Um jogador. Não cruza, vai pro ataque e não cruza. Mas também na defesa. Pá, jogou muita bola. O Nico Lopes. O Ender jogou bem também ontem. O Ender geralmente é o furo do Inter dentro da esquerda. Olha, jogou mal. Ele sentiu a pressão no começo do jogo. Mas jogou bem, depois engrenou. Depois engrenou. Mas o Nico Lopes continua sendo o grande jogador do Inter. Muito diferencial, né? As jogadas de ataque do Inter, principalmente no primeiro tempo, todas passaram pelo pé do Nico. E os dois gols? Assistência. Não, um gol foi do D'Alessandro. Um ele achou o D'Alessandro sozinho, né? Achou o D'Alessandro pro D'Alessandro da assistência. O Nico passou pro D'Alessandro e o D'Alessandro que foi... Um baita passe do Nico no primeiro gol, né? Pra achar o D'Alessandro. Eu acho que o Inter dominou. Eu acho que o Inter entrou... Faltou essa vontade do Inter contra o Flamengo. Vontade de ganhar o jogo. Sim. Mas eu acho que, olhando bem... Trouxe o respeito, trouxe o Kuiq. Deve ter voltado as atenções mais pra Copa do Brasil. Deixou de lado a Liga do Atalto. Faltou vontade de ganhar. Dinheiro? É. O status é mais do que o dinheiro... Bom, sei lá, né? Diretor... Mas assim, eu não sei. É impossível o Inter ter jogado pouca bola contra o Flamengo e ter jogado tudo que jogou isso aí contra o... Mas acontece. A mesma coisa é o Grêmio, cara. A única mudança do time é o Nico no lugar do Sobbs. O Flamengo... E o Grêmio? Me explica, o Grêmio. Jogou um bolão com o Palmeiras e não jogou contra o Atlético. É que nem a Turma da Mônica. Se o Cebolinha não é a Turma da Mônica. Mas o Flamengo é um time muito melhor do que esse Cruzeiro. Nossa. Ah, toda a vida. E melhor que o Inter. Sim, mas o Inter podia ter jogado muito mais bola contra o Cruzeiro. O Inter abdicou do jogo contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. Faltou vontade. A vontade que o Inter tinha de ganhar o jogo ontem. O que voltou para o Grêmio ontem. O Nico joga muito mais próximo do Guerreiro. Ele faz o vai e vem ali e ele está sempre perto do Guerreiro. O Sobbs não consegue. Ele é mais lento. O Guerreiro estava sempre sozinho contra o Flamengo. E a cachaça. Mas assim... Mas é um monstro esse Paulo Guerreiro. A bola cai no pé do cara. Olha, você posiciona, larga. Deixa eu ver se eu acho um tweet aqui, cara. Larga bem a bola. Aqui, é um tweet de um jornalista de Porto Alegre. A frase é do Zé Aldo Piero, que é narrador da Guaíba. Quem tem... Isso foi no gol do Guerreiro, tá? Quem tem centroavante vai para a final. Quem não tem fica pelo caminho. Mais ou menos por aí. É, mas o Luciano não pode jogar. Os dois clubes chegaram para a final. Inter e Atlético, os dois tem centroavante. Bom, Marco Rubem e Guerreiro. É verdade. O Rubem estava, sei lá, 10 jogos sem fazer gol. Desencantou, fez de pênalti. E joga muito bem. Claro, o Guerreiro é mais completo que ele, mas ele joga muito bem esse posicionamento. E o melhor de tudo, né? Guerreiro abriu mão. Era para ele estar lá nos Estados Unidos, jogando pela seleção do Peru. Amistoso que não vale bola. Pediu para o Gareca não convocar. O Gareca atendeu ele. E ele está aí levando ele para a final. Ele pediu para não convocarem. Eles disseram que iam convocar. É, o Gareca atendeu o pedido. Fincou o focão no topo. Mas aí tem um todo um por trás. A primeira reunião, o diretor de futebol do Inter, o Rodrigo Caetano, foi a Lima falar com a federação peruana. Tá. Foi lá, falou. Voltou. O presidente do Inter e o vice, o Roberto Melas, foram para a Comembol. É o parente do Felipe. É. Do Palmeiras. Do Palmeiras. Foram para a Comembol. Olha os atos políticos que se faz. Voltaram. O Rodrigo Caetano e o presidente do Inter foram para a CBF. Então, o senhor me faz a pergunta. Será que o presidente do Ibira deve ir no julgamento? Nossa. É obrigação. Com certeza. O dirigente é obrigação de estar circulando. Ah, gasta, cara. Não sei se gasta o bolso, como é que gasta. Mas quem quer estar na posição, você tem que estar articulando. E daí, a última palavra foi do Guerreiro. Mas se não tivesse toda essa costura política para falar, eu acho que o Guerreiro não teria conseguido ficar. Mas parabéns. Eu acho que fez a escolha certa. E o terceiro gol? Como é que foi? Vocês viram? O terceiro gol foi do Denilson. Cara, o lançamento do Cuesta. Vocês viram a entrevista do... Simplesmente demais. Dizem que é uma jogada que eles trabalham todo treino isso aí. Pegar a zaga desprevenida. Tu vê como tá ruim o Cruzeiro, né? Se eu entrevista com o Thiago Neves... Aquilo é um abobado. Eu te mandei agora. O Muricy detonou ele, né? Eu ia twittar de tarde. Não deu tempo. Falando do Muricy. Caiu o Muricy. O tal de Thiago Neves é um abobado. E agora eu entendi que o presidente do Grêmio não quis ele. Tá explicado por que ele não quis ele. O cara falar aquilo do treinador... Eu falo o que o Muricy falar pra eles. Deixa eu fazer uma pergunta pra ti, meu amigo. O que você fez no jogo ontem, então? Seu treinador errou? Só pra situar quem não viu a declaração do Thiago Neves. Ao final da partida, ele reclamou de muitas mudanças que o Rogério Ceni teria... Na verdade, o Rogério desfigurou o time do Cruzeiro, cara. E segundo o Thiago Neves, essas mudanças teriam sido feitas três horas antes da partida. Não existe isso. Ele puxou o Robinho pra volante. O Robinho é meia. Botou aquele Jadson, que é meia, jogado de lateral. Mas tudo bem. Tudo bem. Se ele ou não. Agora, três horas antes do jogo, ele não fez isso. Não, não fez isso. Não fez. Tem garanto? Não, não tem. E outra? Mas eu não sei lá. Um jogo desse tamanho, você, se fosse em técnico do Cruzeiro, deixaria o Fred no banco? Aí tá uma situação... Deixaria, porque ele falou no meio da semana, o Rogério Ceni. Ele tá no banco porque ele é mal educado. Cara, é o Fred. Não interessa. Não, não adianta. É o Bahia. Aí você tá falando...